Bom dia, Kelly. Ó, vestido de formatura, ó. Bom dia, Mauro. Bom dia, Tê. Tudo bem? Tá, tudo bem aí. Tudo bem, ó. Vestidinho de formatura ali, ó. Bonita lá. Ó, ó, ó. Isso aqui é uma brusinha, querido. É uma brusa. Viu? Seguinte, eu cheguei a falar com você, ó. O Tchepo tá ali dando um prato na casa, dando uma lavada na louça, você podia lhe ajudar, né? Eu vou limpar o banheiro. Boa, boa. Já vem. Boa, nossa, vai ficar merda, né? Mas tudo bem, vai lá. Vai lá, vai lá limpar o banheiro. Enquanto eu vou dar uma boa notícia aqui, Tê. Começaram a semana bem, né, gente? Nada melhor que isso. A gente sempre fala do José Mourinho aqui no Show de Bola, mas a gente mostra ele atuando, né? Ele ali na beira do gramado, exercendo sua função, ou naquela marra toda, nas entrevistas que a gente adora mostrar. Mas hoje a gente vai ver um José Mourinho diferente. José Mourinho que virou entregador de alimentos. Olha só que legal. É uma ação, né, que ele tá fazendo pra doar alimentos às comunidades carentes que vivem ali em torno do Tottenham, né? Do público inglês. E aí os legumes, as frutas, que normalmente seriam utilizadas pelo time principal, não está sendo, né? Porque não tá tendo treinamento, os atletas estão de quarentena. Então esses alimentos estão sendo doados pra essas pessoas, né? Atitude muito bacana. Você tá vendo aí José Mourinho, então, fazendo a parte dele, né? Como entregador de alimentos, muito legal. Bom, boas ações também estão acontecendo por aqui. Uma delas em especial em Curitiba. Muito legal. Uma galera, um time de craques, se reuniu pra ajudar a galera do Instituto Futebol de Rua, né? Eles que fazem um trabalho muito legal com as crianças carentes aqui de Curitiba. Quem reuniu essa galera toda é o Carlinhos Neves, né? Preparador físico muito conhecido aí no meio do futebol. Passou pela seleção brasileira, por grandes clubes brasileiros também. E no meio dessa galera tem Alex, tem Kaká e muitos outros que estão convocando você também pra ajudar. Vamos ver. Fala galera, aqui é o Kaká, passando pra falar pra vocês da campanha do Futebol de Rua. Por enquanto estamos sem futebol na rua, mas o Instituto Futebol de Rua tá tentando fazer a sua parte e nós estamos aqui pra pedir a sua colaboração e a sua ajuda dentro do que for possível. Então as pessoas podem doar aí cesta básica, material de limpeza, pra se higienizar. É muito importante, gente. Todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai estar ajudando muita gente. E que vocês possam ajudar, que toque o coração de vocês, que vocês possam ajudar com qualquer coisa que vocês puderem. Se você acha que pode contribuir ainda mais ou não sabe como contribuir, tá aqui uma ótima oportunidade. Nós não temos nas nossas mãos as soluções do problema do mundo. Mas diante de todos os problemas do mundo, nós temos as nossas mãos. Então quem puder ajudar, compartilhar aí com o Instituto Futebol de Rua, a gente fica agradecido. Vamos todo mundo participar pra virar esse jogo, tá bom? Um grande abraço. Bom, gente, se você quiser e puder ajudar, você também pode, né? Você entra lá nas redes sociais do Instituto, no Instagram, é arroba Instituto Futebol de Rua e também tem a página deles no Facebook, que é futebolderua.org Tempos difíceis como esse, né? Exigem ações como essa também. Sempre bom ajudar nesse momento mais ainda, né, Mauro? Com toda certeza, Kelly, valeu. Muito boa essa matéria trazida e aí você pode também fazer a sua colaboração. Obrigado, Kelly. Vai jogando em casa junto com o Show de Bola.